blackstore.com a melhor loja para você comprar e vender suas skins favoritas lembrando que eles vendem com o melhor preço do brasil além disso eles fazem o upgrade das suas skins antigas e aceita a encomenda use o cupom ALEARTS1 para qualquer compra e ganhe desconto nelas variados tipos de skins e na venda de qualquer skin você receberá seu dinheiro na hora milhares de recomenda cinco estrelas qualidade impecável e 100% de garantia link na descrição nossa cara tá tipo 50 de pig velho meu deus grego opa na ele viu o cara ali mas tá tem dois na porta viadinho vamos lá Aqui? Não, não vou continuar na parede. Pega de novo, pega de novo. Não, não vou... Nossa senhora, Brace! Caraca, velho! ...valendo a vida da... ...Furia na ECEA Advanced... Meu Deus... ...Você? O que? O que? O que? Tem aqui, tem aqui! 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 Entrando! Peguei dois! Nossa! Nossa! Uuuuh! Um beijo pra The Arts! Acho que eu também caio essa! É, help, galera! Dá pra atropelar o lado! Salto! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Cuidado, rush! Cuidado, rush! Cuidado, rush! Uuuuhuu! Cuidado, ultimo round! É, sense over time, então! Se for over time! Cuidado! Cuidado, rush! Cuidado, rush! NOOOO! NOOOO! Clip essa porra! Pelo amor de Deus! Calma! Zoran! Kill him! Oh, stink! Top green! Top green, top green! Up one! Ст IFM! Alt� denk Nossa moleque vem na minha É moleque travou? Ahn aqui HAHAHAHA Que outra! Que outra! Agora consegue jogar mano, 12 horas que eu brinco Tirar algum competitivo sei lá mano não Bora Sentei, sentei Botei, sentei Não diga Não diga Não diga Eu tenho vontade de xingar Ela está me ligando quase meia hora Ela está me ligando quase meia hora Ela está me ligando Não diga 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 Não Não diga 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 pessoa, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos isso aqui, a pegada. O problema é se você já tem muita grana e se você não tá valorizando o o disco trabalho dele. Acho que essa que é o X da questão. Essa que é a merda, tá ligado? Porque a gente tem muito editor, se vocês forem ver a maioria desses editores é nego que sabe mexer num Vegas faz corte, enfia meme e o cara quer ganhar muito por isso. Não então eu também acho errado. O cara tem que trazer coisa boa, tem que trazer coisa nova tá ligado? Tem umas pegada dessa que eu acho que tem que ser melhor. Eu sinto um pouco de falta disso, eu não vejo vídeos tão zicas, tão elaborados dos caras no geral. Mas eu também não assisto muitos canais, né? Então também não sou um cara aqui, né? Oh, o Cauê, ele tem o parâmetro do sei lá o que, da puta que me pariu. Close me, close me. Olha, tem um. 140, um no retiro. Esse é um no retiro, certo? bonito. O 여기 מח. Olha. Estadinho. Me, 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 go, go. Eles estão indo? Eles estão indo? O zero é o outro, eles estão indo? Sim, um, outros. Ele bomba. Hopping, hopping, hopping. I'm hiding. I got bow. Molly, bow. Ok. Do they bomb? They might, they might. Go back. Who's behind that Molly smoke up in me? I have control of upper. One upper still? Left corner. Left. Damn. There's nothing. Wait, guys. I found you. I found it. I found it. I found it. I found it from the car. I found it B2. I found it in A. Ok, I'll be honest. I kind of scammed that, but there's no way that Opp was making it to you on the spawn. No, no, no. 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 Oh, nice. Cheater. No, no, no. 12 seconds. Hit. Aaaaah! Me respeita. Me respeita. We'll see you soon. We'll see you soon. Bye.